Chorei largado, chorei largado, largado chorei por causa de um amor Chorei largado, chorei largado, largado chorei quando ela me deixou Fiquei desesperado quando ela foi embora, disse comigo não queria mais viver Aí bateu no peito, foi um choque no meu coração, não esperava isso acontecer Pensei que era durão, se tratando de paixão, o jeito foi chorar, não pude me conter Sei que sofri, foi difícil pra mim, não portaram a solidão Chorei largado, chorei largado, largado chorei por causa de um amor Chorei largado, chorei largado, largado chorei quando ela me deixou Chorei largado, chorei largado, largado chorei por causa de um amor Chorei largado, chorei largado, largado chorei quando ela me deixou O Alagô No Do Porró, volume 3 Fiquei desesperado quando ela foi embora Disse comigo não queria mais viver Aí bateu no peito, foi um choque no meu coração Não esperava isso acontecer Pensei que era durão Se tratando de paixão O jeito foi chorar Não pude me conter Sei que sofri Foi difícil pra mim Suportar a solidão Chorei largado, chorei largado Largado, chorei, boca ao ladinho, amor Chorei largado, chorei largado Largado, chorei, quando ela me deixou Chorei largado, chorei largado Largado, chorei, boca ao ladinho, amor Chorei largado, chorei largado Largado, chorei, quando ela me deixou Chorei largado, chorei, largado Largado, chorei, boca ao ladinho, amor Chorei largado, chorei, largado Largado, chorei, quando ela me deixou Chorei largado, chorei, largado Largado, chorei, boca ao ladinho, amor Chorei largado, chorei, largado Largado, chorei, quando ela me deixou E esse é o forró, Romildo Gabriel, o alagoando do forró E pode balançar, e pode balançar meu compadre Amor, eu tô te ligando pra dizer um oi Já faz muito tempo que você se foi A saudade agora apertou demais Amor, a distância não fez eu te esquecer Me lembro dos carinhos, lembro de você Naqueles momentos depois que me amava O tempo passou eu não te esqueci Longe de você quase que eu morri Tô saindo agora, tô pegando a estrada Eu vou te cometa ou de avião Só pra não perder mais o seu coração Longe de você o meu peito chora Teu sorriso é como a luz de um luar Nessa madrugada eu quero te amar Meu amor, me espere, já tô vivo agora Alô, eu tô te ligando pra dizer um oi Já faz muito tempo que você se foi A saudade agora apertou demais Amor, a distância não fez eu te esquecer Me lembro dos carinhos, lembro de você Me lembro dos carinhos, lembro de você Eu vou te cometa ou de você Me lembro dos carinhos, lembro dos carinhos, lembro dos carinhos, lembro da estrada Longe de você, o meu peito chora Seu sorriso é como a luz de um luar Nesta madrugada eu quero te amar Seu amor me espere, já tô indo agora Amor, eu tô te ligando pra dizer um amor E pode balançar, e pode balançar Que aquilo não paga aluguel não, meu patrão Você só quer brincar com o meu coração Fica me ligando e me dizendo não Eu sou de brincadeira pra viver de ilusão Vocês vão ver comigo e vai cair na minha mão Olha, você só quer brincar com o meu coração Fica me ligando e me dizendo não Eu sou de brincadeira pra viver de ilusão Vocês vão ver comigo e vai cair na minha mão Aí o coro come, pode até se apaixonar Vamos fazer amor pra eu poder te perdoar Tão arrepentida e pedindo perdão Tenho medo de sofrer pra você ainda não Não, 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 não Tenho medo de viver um amor de ilusão Não, 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 não Tenho medo de sofrer pra você ainda não Não, 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 não Tenho medo de viver um amor de ilusão Não, 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 não Tenho medo de sofrer pra você ainda não E com vocês, o meu amigo Gil O sorriso do forró Deixe comigo, Romildo Gabriel, simbora meu filho Olha você só quer brincar? Com o meu coração Todo dia me ligando e me dizendo não É que eu não sou de brincadeira, pra viver de ilusão Você sombra comigo e vai cair na minha mão Olha você só quer brincar? Com o meu coração E todo dia me ligando e me dizendo não É que eu não sou de brincadeira, pra viver de ilusão Você sombra comigo e vai cair na minha mão Aí o coro fome pode até se apaixonar Vamos fazer amor pra um importante pedro Aí tão arrependida me pedindo perdão E o medo de sofrer pra você ainda não Não, 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 não Tenho medo de viver um amor de ilusão Não, 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 não Tenho medo de viver um amor de ilusão Mas não, 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 não Tenho medo de viver um amor de ilusão Não, não, não Tenho medo de viver um amor de ilusão Romildo Gabriel, o alagoano do forró Não, não, tenho medo de viver um amor de ilusão Valeu Jus Sorriso pela participação, meu rei E o prazer é todo meu, meu garoto, simbora E essa cara de santa de Romildo Gabriel, meu velho Ela tem cara de santa, tá uma de santa Mas de santa não tem nada Não pode ver homem, fica toda assanhada Que santinha mais safada Ela tem cara de santa, tá uma de santa Mas de santa não tem nada Não pode ver homem, fica toda assanhada Que santinha mais safada Que santinha mais safada A mim você não engana, porque não pode ver homem, que vira uma taradona Ai taradona, vem taradona, quero você deitada em minha cama Ai taradona, vem taradona, quero que você seja hoje a minha dona Ai taradona, vem taradona, quero você deitada em minha cama Ai taradona, vem taradona, quero que você seja hoje a minha dona Ela tem cara de santa, tá uma de santa Mas de santa não tem nada Não pode ver homem ficar toda assanhada Que santinha mais safada Ela tem cara de santa, tá uma de santa Mas de santa não tem nada Não pode ver homem ficar toda assanhada Que santinha mais safada Que santinha mais safada A mim você não engana Porque não pode ver homem Que vira uma taradona Ai taradona, vem taradona Quero você deitada em minha cama Ai taradona, vem taradona Quero que você seja hoje a minha dona Eu disse, ai taradona, vem taradona Quero você deitada em minha cama Ai taradona, vem taradona Quero que você seja hoje a minha dona Romildo Gabriel Romildo Gabriel É pra se apaixonar Que santinha mais safada Que santinha mais safada A mim você não engana Porque não pode ver homem Que vira uma taradona Ai taradona, vem taradona Quero você deitada em minha cama Ai taradona, vem taradona Quero que você seja hoje a minha dona Ai taradona, vem taradona Quero você deitada em minha cama Ai taradona, vem taradona Quero que você seja hoje a minha dona Eita taradona, vem taradona Eita taradona, gosta de força demais Essa é mais uma marca registrada aqui Romildo Gabriel Eita forrozão Romildo Gabriel Quer ficar curado meu amigo? É só tomar um cheiro de mulher É mais uma composição do meu amigo Natalho Rodrigues Eu nunca uso remédio de farmácia Eu não conheço quem me faça mudar de opinião Só uso coisa que nunca me faça mal Só remédio natural que faz tão bem pro coração Estou doente e não demoro procurar Receita que me cura o mais breve que puder Tem um remédio que é um tiro certeiro Não precisa de dinheiro É um cheiro de mulher Tem um remédio que é um tiro certeiro Não precisa de dinheiro É um cheiro de mulher E eu que não sou bolo, vou comprar uns 50 frascos desse remédio E vou me embriagar com cheiro de mulher Eu visto homem que sofre, vi chorando, reclamando De doença dói ali, dói acular Vai ao doutor e o problema não termina Só indica a vitamina e manda ele reposar Pra esses casos não tem outra solução É só cuidar do coração e seja onde estiver É só usar esse remédio poderoso É um cheiro milagroso, é um cheiro de mulher É só usar esse remédio poderoso É um cheiro milagroso, é um cheiro de mulher Cheiro de mulher, cheiro de mulher Curar qualquer doença da cabeça até o pé O cheiro de mulher e o chamego de mulher Levanta até de fundo, só não usa quem não quer Cheiro de mulher, cheiro de mulher Curar qualquer doença da cabeça até o pé O cheiro de mulher e o chamego de mulher Levanta até de fundo, só não usa quem não quer Romildo Gabriel, o alagoano do forró Eu visto um homem que só vive chorando, reclamando De doença dói ali, dói a cular Vai ao doutor e o problema não termina Só indica a vitamina e manda ele refusar Pra esse caso não tem outra solução É só cuidar do coração e seja onde estiver É só usar esse remédio poderoso É um cheiro milagroso, é um cheiro de mulher É só usar esse remédio poderoso É um cheiro milagroso, é um cheiro de mulher Cheiro de mulher, cheiro de mulher Cura qualquer doença da cabeça até o pé Um cheiro de mulher e um chamego de mulher Levanta até de fundo, só não usa quem não quer Cheiro de mulher, cheiro de mulher Cura qualquer doença da cabeça até o pé Um cheiro de mulher e um chamego de mulher Levanta até de fundo, só não usa quem não quer E essa é a receita do meu amigo Natalio Rodrigues O autor dessa obra Agora eu pergunto comigo mesmo Será que ele é chegado, Magno? Já chorei, não quero mais chorar Já sofri, não quero mais sofrer Você deixou meu coração ferido E disse que não tem nada a perder Olha que eu já, já, já chorei, não quero mais chorar Já sofri, não quero mais sofrer Você deixou meu coração ferido E disse que não tem nada a perder E tudo fiz pra salvar o nosso amor Fui amante a moda antiga pra te encantar Já mandei flores e cantei canção de amor Mas nada disso pode te agradar O coração ferido por querer amar Foi um golpe profundo e com ele adorou O tempo passa e quero esquecer Cicatrizar a ferida de amor Nosso amor Por um pouco ainda assim valeu Acabou Da mesma forma como aconteceu O nosso amor Por um pouco ainda assim valeu Acabou Da mesma forma como aconteceu Deixando claro que esse romance Foi somente um caso antes de você e eu Hoje só resta triste lembrança Que o amor que veio depois se perdiu Olha que eu já chorei, não quero mais chorar Já sofri, não quero mais sofrer Você deixou meu coração ferido E disse que não tem nada a perder Olha que eu já, já, já chorei, não quero mais chorar Já sofri, não quero mais sofrer Você deixou meu coração ferido E disse que não tem nada a perder Nosso amor Por um pouco ainda assim valeu Acabou Da mesma forma como aconteceu O nosso amor Por um pouco ainda assim valeu Acabou Da mesma forma como aconteceu Deixando claro que esse romance Foi somente um caso entre você e eu Hoje só resta triste lembrança De um amor que veio depois se perdiu Olha que eu já chorei, não quero mais chorar Já sofri, não quero mais sofrer Você deixou meu coração ferido E disse que não tem nada a perder Olha que eu já chorei, não quero mais chorar Já sofri, não quero mais sofrer Você deixou meu coração ferido E disse que não tem nada a perder Eita mulher malvada demais Arrebentou meu coração E no final Diz que não tem nada a perder Mas não tem nada não minha amiga Fui Eita forrozão Não importa o tamanho Se é gorda, se é alta, se é baixa Porque eu sou sem preconceito O importante é que faça bem direitinho Pode vir loira, pode vir morena Pode ser grande, pode ser pequena Pode vir de costa, de lado ou de frente Que pai está armado até os dentes Pode ser gorda, pode ser magrinha Pode ser coroa, até bem novinha O que importa é que faça direito Trata bem a todo mundo, eu sou sem preconceito Pode ser loira, em moreninha Que venha requebrando, remexendo a bundinha Pode ser grande, bem pequenininha Gostoso mesmo é quando ela Deixa a bundinha Deixa e mexe a bundinha Galera vai a loucura Quando ela mexe a bundinha E esse é o forrozão! Romildo Gabriel O Alagoano do Forró Pode vir loira, pode vir morena Pode ser grande, pode ser pequena Pode vir de costa, de lado ou de frente Que pai está armado até os dentes Pode ser gorda, pode ser magrinha Pode ser coroa, até bem novinha O que importa é que faça direito Trata bem a todo mundo, eu sou sem preconceito Pode ser loira, em moreninha Que venha requebrando, remexendo a bundinha Pode ser grande, bem pequenininha Gostoso mesmo é quando ela mexe a bundinha Mexe, mexe a bundinha Galera vai a loucura Quando ela mexe a bundinha Mexe, mexe a bundinha Mexe, mexe a bundinha A galera vai à loucura Quando ela mexe a bundinha Mexe, mexe a bundinha É minha filha Pode vir revolando De frente, de costa, de lado, de banda Que eu estou armado, viu? Eu boto a mesmo tempo O meu desafio é andar sozinho Esperar no tempo nossos destinos Não olhar pra trás, esperar na paz do que me traz A ausência do seu olhar As asas de um novo dia Me ensine a caminhar Vejo eu que sou um menino, aprendi Oh meu Deus, me traz de volta essa menina Pois tudo que eu tenho é o seu amor Joando em barro, eu te entendo agora Por favor, me ensine como guardar Meu amor Meu amor Reggae! E essa vai pra toda a massa regueira Daí mais um presente de Romildo Gabriel Com o melhor do reggae ao vivo O oferecimento de DJs Oliver Arrebentando tudo E Valdivir Produções E nas teclas, Pedro Cassiã O meu desafio é andar sozinho Esperar no tempo nossos destinos Não olhar pra trás, esperar na paz do que me traz A ausência do seu olhar As asas de um novo dia Me ensine a caminhar Vejo eu que sou um menino, aprendi Oh meu Deus, me traz de volta essa menina Pois tudo que eu tenho é o seu amor Quanto em barro, eu te entendo agora Por favor, me ensine como guardar Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Eita forrosão Romildo Gabriel Um show de forró Pensa numa vizinha retada, meu filho Minha vizinha foi no mercado fazer compras Comprou feijão, mas não sabe cozinhar É atrapalhada, não sabe fazer nada Toda vez que isso acontece vai em casa me chamar Ei, tinto pra fazer sua comida Com medo de queimar o seu feijão Ei, tinto pra fazer sua comida Com medo de queimar o seu feijão Você é minha vizinha Eu sou vizinho seu Vamos fazer um acordo, pelo amor de Deus Você é minha vizinha Eu sou vizinho seu Vamos fazer um acordo, pelo amor de Deus Então vizinha, eu posso cozinhar Mas seu cozinhar é meu Mas seu cozinhar é meu Então vizinha, eu posso cozinhar Mas seu cozinhar é meu Seu cozinhar é meu Então vizinha, eu posso cozinhar Mas seu cozinho é meu, mas seu cozinho é meu Então vizinha, eu posso cozinhar Mas seu cozinhar é meu, mas seu cozinho é meu Está certo, você fez as compras Mas o trabalho vai ser todo meu Está certo, você fez as compras Mas o trabalho vai ser todo meu, nega, viu? É, não pense que vai ser fácil não, meu amigo Porque mole, eu não vou dar, é mesmo Se não sabe cozinhar, tudo bem É só chamar Romildo Gabriel Eu vou, mas seu cozinho é meu Minha vizinha foi no mercado fazer compras Comprou feijão, mas não sabe cozinhar É atrapalhada, não sabe fazer nada Toda vez que isso acontece vai em casa me chamar Pedindo pra fazer sua comida Com medo de queimar o seu feijão Pedindo pra fazer sua comida Com medo de queimar o seu feijão Você é minha vizinha, eu sou vizinho seu Vamos fazer um acordo, pelo amor de Deus Então vizinha, eu posso cozinhar, mas seu cozinhar é meu Então vizinha, eu posso cozinhar, mas seu cozinhar é meu Está certo, você fez as compras Mas o trabalho vai ser todo meu Está certo, você fez as compras Mas o trabalho vai ser todo meu Essa é para todas as minhas vizinhas Boa surda Boa surda Romildo Gabriel, o alagoano do forró Eita morena sarada Que me faz delirar E me deixa suado, todo arrepiado querendo amar Essa morena tem fogo, difícil de apagar É a chama do amor que acende o meu corpo faz inserirar É a chama do amor que acende o meu corpo faz inserirar Quando desadentro usa o salão A galera levanta a moral Deixa qualquer um louco atraído por esse corpo sensual Tem cintura de mola, tem sim Faz o seu revelejo ao dançar Vira a cabeça nos homens, provoca ciúmes Faz cada um brigar Eita morena sarada Que me faz delirar E me deixa suado, todo arrepiado querendo amar Essa morena tem fogo, difícil de apagar É a chama do amor que acende o meu corpo faz inserirar É a chama do amor que acende o meu corpo faz inserirar Mas qualquer barmanjo suar E deseje delírio sentir Pra aguentar esse pique não é qualquer homem que vai conseguir Um tremendo avião lotado Autorizado a decolar Quase subindo as ligadas Quando entrar na pista só pensa em voar Eita morena sarada Que me faz delirar E me deixa suado, todo arrepiado querendo amar Essa morena tem fogo, difícil de apagar É a chama do amor que acende o meu corpo faz inserirar É a chama do amor que acende o meu corpo faz inserirar E como eu moro na peça Eu queria mais era virar churrasco É gato Eita porra Castiga o seu poder Eita morena sarada Que me faz delirar Que me faz delirar Que me deixa suado, todo arrepiado querendo amar Essa morena tem fogo, difícil de apagar É a chama do amor que acende o meu corpo faz inserirar É a chama do amor que acende o meu corpo faz inserirar Quando pisar dentro do salão A galera levanta a moral Deixa qualquer um louco atraído por esse corpo sensual Tem cintura de mola, tem sim Faz o seu revelejo ao dançar Vira a cabeça dos homens, provoca ciúmes, faz caça ao brigar Eita morena sarada Que me faz delirar E me deixa suado, todo arrepiado querendo amar Essa morena tem fogo, difícil de apagar É a chama do amor que acende o meu corpo faz inserirar É a chama do amor que acende o meu corpo faz inserirar Faz qualquer barmanjo suar E desejo e delírio senti Pra aguentar esse pique não é qualquer homem que vai conseguir Um tremendo avião lotado, autorizado a decolar Com as chuvinas ligadas, quando entra na pista só pensa em voar Eita morena sarada Que me faz delirar E me deixa suado, todo arrepiado querendo amar Essa morena tem fogo, difícil de apagar É a chama do amor que acende o meu corpo faz inserirar É a chama do amor que acende o meu corpo faz inserirar É a chama do amor que acende o meu corpo faz inserirar É isso aí Natália Rodrigues, valeu pelo presente, viu? Adorei a sua morena sarada, meu nego Eita porra É isso aí Natália Rodrigues, valeu pelo presente, viu? É o meu do Gabriel, meu brother Olha o balanço da morena, é uma coisa de cinema O que todo homem quer É no xingado da cintura, eu nunca vi tanta fartura No corpo dessa mulher E vai embaixo e vai em cima, olha o balanço da menina Do jeito que tá em cima Tá no forró, tá na balada, ela já tá estourada A famosa da morena Tá no forró, tá na balada, ela já tá estourada A famosa da morena É no balanço dela, é coisa de cinema Eu fico na faquera, fiz gato nessa morena É bola e remexe, é fogo essa menina A galera enlouquece, a morena tá no clima É no balanço dela, é coisa de cinema Eu fico na faquera, fiz gato nessa morena É bola e remexe, é fogo essa menina A galera enlouquece, a morena tá no clima Olha o balanço da morena É uma coisa de cinema, o que todo homem quer É no xingado da cintura, eu nunca vi tanta fartura No corpo dessa mulher E vai embaixo e vai em cima, olha o balanço da menina Do jeito que tá em cima Tá no forró, tá na balada, ela já tá estourada A famosa da morena Tá no forró, tá na balada, ela já tá estourada A famosa da morena É no balanço dela, é coisa de cinema Eu fico na faquera, fiz gato nessa morena É bola e remexe, é fogo essa menina A galera enlouquece, a morena tá no clima É no balanço dela, é coisa de cinema Eu fico na faquera, fiz gato nessa morena É bola e remexe, é fogo essa menina A galera enlouquece, a morena tá no clima É no balanço dela, é coisa de cinema Eu fico na vaquera, pisgado nessa morena Rebola e remexe, reforga essa menina A galera enlouquece e a morena tá no clima Castiga, filho de uma eva Eita, samponeiro, quem te arrocha? É Romil do Gabriel, meu velho O alagoano do borró Alô, camelões de todo o Brasil Aí vai um forte abraço de... Romil do Gabriel, o alagoano do borró Obrigado, camelô, obrigado, camelô Graças a você que o nosso CD tocou Obrigado, camelô, obrigado, camelô Agradecemos a Deus e a você que ajudou Obrigado, camelô, obrigado, camelô Graças a você que o nosso CD tocou Obrigado, camelô, obrigado, camelô Agradecemos a Deus e a você que ajudou Andávamos de porta em porta com o nosso CD nas mãos Cada porta que batia a gente recebe um não Sem sabermos o que fazer para encontrar a solução E pra fazer sucesso tem que ter divulgação Um aluno no fim do túnel pode ser a salvação Uma classe trabalhadora que vive em união Falamos do camelô, que nos ajudou a fazer a divulgação E toque, toque camelô, toque, toque camelô Graças a você o nosso sucesso chegou Obrigado camelô, obrigado camelô Agradecemos a Deus e a você que ajudou E toque, 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 toque camelô Graças a você o nosso sucesso chegou Toque, toque camelô, toque, 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 camelô Agradecemos a Deus e a você que ajudou E pode confiar, e pode confiar Eita porra Romildo Gabriel Obrigado camelô, obrigado camelô Graças a você o nosso sucesso chegou Obrigado camelô, obrigado camelô Agradecemos a Deus e a você que ajudou Obrigado camelô, obrigado camelô Graças a você que o nosso sucesso chegou Obrigado camelô, obrigado camelô Agradecemos a Deus e a você que ajudou Andávamos de porta em porta com o nosso sucesso E nas mãos Cada porta que batia a gente recebeu não Sem sabermos o que fazer para encontrar a solução E pra fazer sucesso tem que ter divulgação Um aluno vindo do túnel pode ser a salvação Uma classe trabalhadora que vive em união Falamos do camelô, que nos ajudou a fazer a divulgação E toque, toque camelô, toque, toque camelô Graças a você o nosso sucesso chegou Obrigado camelô, obrigado camelô Agradecemos a Deus e a você que ajudou E toque, 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 camelo Graças a você o nosso sucesso chegou Obrigado camelô, obrigado camelô Agradecemos a Deus e a você que ajudou E toque, toque, camelo, toque, toque, camelo Graças a você o nosso sucesso chegou Toque, toque, camelo, toque, toque, camelo Agradecemos a Deus e a você que ajudou Todo homem gosta, todo homem quer que a vida doidado rodeia de mulher Todo homem gosta, todo homem quer que a vida doidado rodeia de mulher Todo homem gosta, todo homem quer que a vida doidado rodeia de mulher Todo homem gosta, todo homem quer que a vida doidado rodeia de mulher Tem uma mansão numa rede se balançar, sobre a varanda vendo a vida passar Tomar uma gelada esparramada no sofá, rodeado de mulher em sua raioque espacial Todo homem gosta, todo homem quer que a vida doidado rodeia de mulher Todo homem gosta, todo homem quer que a vida doidado rodeia de mulher Todo homem gosta, todo homem quer que a vida doidado rodeia de mulher Todo homem gosta, todo homem quer que a vida doidado rodeia de mulher Todo final de semana seus amigos convidam pra tomar banho de piscina e com eles bebem morar Liga o som da raiva para festas, com essa cachaça, muita bebedeira, mulher não pode faltar Todo homem gosta, todo homem quer Curtir a vida doidado rodeado de mulher Curtir a vida doidado rodeado de mulher E quem não gostaria de ter uma vida dessa? Até eu que sou mais bobo, viu Natália Rodrigues? Vou mandar um abraço especial pra toda a nação corroseira E um abraço bem forte de Romildo Gabriel, o alagoano do forró Todo homem gosta, todo homem quer O dia a vida adoidado, rodeado de mulher Todo homem gosta, todo homem quer O dia a vida adoidado, rodeado de mulher Todo homem gosta, todo homem quer O dia a vida adoidado, rodeado de mulher Todo homem gosta, todo homem quer O dia a vida adoidado, rodeado de mulher Tem uma mansão numa rede se balançar Sobre a varanda vendo a vida passar Tomar uma gelada esparramada no sofá Rodeado de mulher em sua raioca espacial Todo homem gosta, todo homem quer O dia a vida adoidado, rodeado de mulher Todo homem gosta, todo homem quer O dia a vida adoidado, rodeado de mulher Todo homem gosta, todo homem quer, curtir a vida doidado, roseado de mulher Todo final de semana seus amigos convidam pra tomar banho de piscina e com eles bebem morar Liga o som da Hilux para a festa, começa a cachaça, muita bebedeira, mulher não pode faltar Todo homem gosta, todo homem quer, curtir a vida doidado, roseado de mulher Todo homem gosta, todo homem quer, curtir a vida doidado, roseado de mulher Romildo Gabriel, o alagoano do forró Teu coração reclama a falta de amor O peito estremecendo quer se apaixonar Tal você curar essa maldita dor Fazer feliz alguém que só quer amar A porta tá aberta pra te receber É só você querer vir me procurar Falar alguma coisa que me lembre amor Palavras doces também vou falar Teu jeito me fascina e me faz sonhar Teu charme me domina, me faz te querer O seu amor é um vício permitido Medicamento que me faz viver Teu jeito me fascina e me faz sonhar Teu charme me domina, me faz te querer O seu amor é um vício permitido Medicamento que me faz viver E você lá em casa não aparecer Eu vou te procurar seja onde for Varei o que puder pra conseguir te ver Pazia com você e você lá em casa não aparecer Quem sabe o nosso encontro possa revelar O grande amor que você lá em casa não aparecer Vou fazer de tudo pra te agradar Me sentir um vencedor e vou dizer porquê Teu jeito me fascina e me faz sonhar Teu charme me domina e me faz te querer O seu amor é um vício permitido O seu amor é um vício permitido Medicamento que me faz viver Teu jeito me fascina e me faz sonhar Teu charme me domina e me faz te querer O seu amor é um vício permitido Medicamento que me faz viver Esse é o Corrozão! Romildo Gabriel é pra se apaixonar E o vício permitido Meu coração reclama a falta de amor Meu peito estremecendo quer se apaixonar E tal você curar essa maldita dor Fazer feliz alguém que só quer amar A porta tá aberta pra te receber É só você querer e vir me procurar Falar alguma coisa que me lembre amor Palavras doces também vou falar Teu jeito me fascina e me faz sonhar Teu charme me domina e me faz te querer O seu amor é um vício permitido Medicamento que me faz viver Teu jeito me fascina e me faz sonhar Teu charme me domina e me faz te querer O seu amor é um vício permitido Medicamento que me faz viver E você lá em casa não aparecer Eu vou te procurar seja onde for Farei o que puder pra conseguir te ver Fazia com você e sela o nosso amor Quem sabe o nosso encontro possa revelar O grande amor que você sonha conhecer Vou fazer de tudo pra te agradar E sentir um vencedor e vou dizer porquê Teu jeito me fascina e me faz sonhar Teu charme me domina e me faz te querer O seu amor é um vício permitido Medicamento que me faz viver Teu jeito me fascina e me faz sonhar Teu charme me domina e me faz te querer O seu amor é um vício permitido Medicamento que me faz viver O seu amor é um vício permitido E